Tina, voltando aos cachos. Posso ter agredido mais o meu cabelo? Posso, mas eu tô usando muito. Cabelo bem solto. Tem até de um jeito diferente, né? Eu apliquei como é que esse cabelo vai voltar aqui. Realmente ele vai ficar assim, ó. Não importa, eu quero volume, volume, volume. Oi, gente, esse cabelo tá enorme. Vou lá, pronto! Então, ó, nenhuma parte do cabelo alisado, cabelo... Tô com saudade da cacheada. Quem estava com saudade desses cachos? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina voltando aos cachos. Finalmente vou lavar esse cabelinho aqui, gente. Tá tão quente por aqui no Nordeste que essa chapinha nem durou como deveria ter durado. Tipo, o meu cabelo cacheou muito rápido. Eu tive que refazer algumas partes, algumas mechas que nem é bom, né, gente? Ficar passando chapinha de novo no cabelo. Mas eu fiz porque eu queria que durasse. Posso ter agredido mais o meu cabelo? Posso, mas assim, né, já foi. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra voltar aos cachos da melhor forma. Como fazer um tratamento em casa, assim, intensivão, com produtos top. Então eu vou fazer finalização junto com vocês aqui. Lavar o cabelo... É, no caso a ordem tá errada, né, Jéssica? Vamos só... Vou lavar o cabelo junto com vocês, hidratar ele e finalizar tudo juntinho aqui. Vou mostrar todos os produtos que eu vou usar. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já faz o seguinte, deixa aquele like maravilhoso pra mim aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscreve também aqui no canal pra você não perder quando tiver vídeo novo pra vocês. E ativa as notificações também pra você ser notificada quando sair um vídeo novo aqui no canal. E me segue também lá no Instagram. Quem me acompanha por lá já viu toda essa rotina, toda essa transformação aqui. Tudo que eu faço pra voltar aos cachos, né, os produtos que eu uso. Então, meu amor, me segue lá no Instagram que você é atualizado assim, ó, bem mais rápido, viu? Então vamos lá, vamos simbora lavar este cabelo, que eu tô doida, assim, tô com calor. Tô doida pra lavar este cabelo, então vamos lá. Eu até já separei aqui os produtos que eu quero usar hoje. Hoje eu tô misturando duas linhas, que é a linha Bomb Crescimento de Soul Power, né, que ela foi reformulada. Inclusive, aguardem que eu vou trazer review pra vocês em breve. E essa outra linha aqui também, que é a Force Antiqueda, também vou trazer review em breve aqui pra vocês, tá? Essa eu tô usando muito, gente. Aí eu vou usar o shampoo e o condicionador da linha Force Antiqueda. Vou usar a máscara da Bomb Crescimento, tá? Que ela é uma máscara, assim, ultra vitaminada pra crescimento capilar. Então vai trazer posição, né, de nutrientes que meu cabelo tá precisando. A linha Force é Antiqueda, né, então vai trazer também essa ação fortalecedora pro meu cabelo. E aí depois eu vou finalizar com creme para pentear da linha Bomb. E esse aqui, que é a loçãozinha, tem vídeo aqui no canal também mostrando essa novidade de Soul Power, né, que são essas loções. E aí eu vou aplicar ela, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu uso, mas já mostrei aqui no canal outra vez, tá? Vou usando essas loções, né, até a da Force também, que eu também tô usando. Tô intercalando as duas. E hoje eu vou usar essa daqui da Bomb, tá bom? Então, simbora, partiu o banheiro. Vamos lavar esses três vão comigo agora. Então, let's go! Então, vamos lá começar a nossa rotina. Primeiro, gente, eu tô usando um shampoo anti-cáspa, que é esse MediCaspe aí, tá? Pra quem sempre me pergunta como é que eu tô tratando a caspa aí. Eu tô usando ele, tô gostando bastante, tá? E aí depois eu começo a minha rotina normal, usando meu shampoo e condicionador, da linha Force Antiqueda, tá? Primeiro eu vou lá pro shampoo, ele é sem sulfato, tá todo liberado. Então vai trazer aquele tratamento que o meu cabelo tá precisando, vai fortalecer o fio, que é muito importante. E eu tô usando esse massageador, gente, que eu tô achando muito legal, é bem gostosinho assim. Tô testando, tá? Depois eu conto melhor pra vocês sobre ele. E aí eu enxago o meu cabelo e vamos pro tratamento potente que ele tá precisando, né? Vou usar a máscara de outra linha, tá? Da Bomb Crescimento, que foi reformulada. E ela é, gente, uma máscara assim, ultra vitaminada, para crescimento capilar, saudável, tá? E aí ela vai trazer esse tratamento que o meu cabelo está precisando depois de uma agressão que a gente fez, né? Com a chapinha. Ela é bem rapidinha, deixa de 3 a 5 minutinhos no cabelo e depois é só enxaguar. E aí pra finalizar tudo, vamos pro condicionador. Eu volto pra linha Force Antiqueda, que eu usei o shampoo também. Ele é super concentrado, vai trazer essa maciez que o cabelo tá precisando, restaurar bem o fio, né? E selar as cutículas. Gente, olha isso. O cabelo tá super desembarassado. Tô com a escova assim, ó. Só passando de leve. Olha isso. Eu não desembarassei no banho. Nossa, o cabelo tá assim, desmaiado. E super desembarassado. Chocado. Vou fazer a minha finalização aqui agora. Vou só dividir o meu cabelo em várias partes, em várias mechas, como vocês sabem. E a raiz aqui, o topo, né? Finalizo puxando, jogando o cabelo pra cima. E isso dá bastante definição, o volume no cabelo deixa o cacho bem solto, né? O cabelo bem solto. E como eu mostrei no início do vídeo, eu vou usar este creme aqui. Que é o creme da linha Bond Soul Power, tá bom? Então vamos lá. Também vou dar uma acelerada nessa parte porque é mais demorada, né? Então simbora. Ah, calma. Deixa eu explicar pra vocês por que eu escolhi essa linha também aqui, né? A fórmula dela tem bastante nutrição e ativos que ativam os cachos, entendeu? Essa linha Bomb, ela é pra quem tá em transição capilar. Então ela ajuda, né? Quase que um ativador de cachos aí, ela ajuda a dar definição no cabelo. E ela agora tá reformulada, né? Então tá pra crescimento capilar também. Então tem muitas vitaminas aqui, ativos naturais. Que vão dar esse tratamento que o cabelo tá precisando depois de uma agressão. Como essa de escovada, chapinha do cabelo, tá bom? Então por isso que eu escolhi essa linha. Ela tem depantenol, vitamina A, E, F, tem aminoácidos, capsicum, que é um ativo, né? Bem importante pra atuar no crescimento capilar, né? Ele ativa a microcirculação do couro cabeludo. É maravilhoso. Aí tem blend de extratos vegetais, manteiga de carité, óleo de rícino e colágeno vegetal. Ou seja, tudo que o meu cabelo tá precisando pra trazer aqui, né? Um revival pra ele. Pra ativar os cachos, pra nutrir o cabelo, restaurar. Então por isso que eu escolhi essa linha. Essa é a importância que você tem que ter. É quando for fazer, né? É praticamente um tratamento que a gente tá fazendo pós-chapinha, né? Então escolha uma linha que entregue muita coisa pro seu cabelo. Que hidrata, que nutre, que reconstrua os fios. Então essa linha bomba pra mim é uma ótima pedida. E a linha force também é uma ótima indicação aí pra vocês, ok? Então agora sim vamos finalizar o cabelo. Tchau, tchau. Pronto, cabelo finalizado. Vou deixar ele secar aqui naturalmente, tá? Eu não apliquei tanto creme assim como vocês viram. Eu passei até de um jeito diferente, né? Eu apliquei no geral assim no cabelo. Mas distribuindo por todo o cabelo. Cada mexinha tem que ter creme, tá? E agora eu vou deixar ele terminar de secar. E já volto pra gente conferir o resultado. Como é que esse cabelo vai voltar aqui. Se realmente esse tratamento é topzera. Então já volto pra gente ver esse cabelinho seco. E com esses cachos finalmente de volta. Pera aí. Voltei. E o cabelo ainda não está completamente pronto, né? Vou terminar de finalizar aqui com vocês. Deixa eu soltar aqui. Gente, eu uso esses grampinhos assim só pra segurar o cabelo pra não ficar caindo no meu rosto. Mas não é técnica pra levantar aqui a raiz de nada não, tá? Até porque ele fica bem retinho, baixinho. Não fica nem suspenso. Enfim, ó. O cabelo tá assim, ó. Nesse aspecto de durinho. Quando seu cabelo secar completamente ele vai ficar assim, ó. Olha o barulhinho. Aí, minha amiga, seu cabelo está pronto para completar e finalizar tudo. Eu só vou assim, ó. Amassando pra que... Pra crema. Pra quebrar o durinho do creme. Só apertando assim. Esse movimento também dá mais volume no cabelo. Se você não quiser volume, amassa assim, ó. Apertando o cabelo sem ser de baixo pra cima. E se você tiver uma guerra aí com frizz, usa um olhinho também pra ajudar nesse movimento aqui. Pra não ativar tanto frizz. Como eu não me importo, eu quero volume, frizz, tudo bem. Eu vou assim. E também é mais rápido. Então, vamos lá. Só amassar esse durinho pra quebrar. Pra gente ver o resultado oficial. Prontinho! O cabelo está novo em folha. Cachos de volta. Olha como tá lindo. E longão, hein, gente? Esse cabelo tá enorme. Deixa eu terminar aqui de finalizar. Vou usar a minha loção da linha Bomb que eu falei pra vocês. Vou aplicar ela aqui. É super fácil, gente. Você só coloca assim, ó. E massageia o couro cabeludo. Rapidinho. Dá pra aplicar no cabelo inteiro. Na raiz, no caso, né? Inteirinho aqui. Ele é bem prático, ó. Com esse biquinho dele. Fica tudo bem mais fácil. É pronto. Só terminar aqui. E o cabelo está prontíssimo. Voila! Pronto! Vamos pra aquele slow motion maravilhoso pra gente ver esse cabelo, como tá lindo? E é isso, gente. Cachado de vocês está de volta. Cabelo tratadíssimo. Olha como tá hidratado, gente. Olha isso. Olha só a definição, meu povo. Aí sim. É isso aí que eu vou estar com os cachos à altura, né, minha gente? Tratando o fio como ele merece, como precisa. Depois de uma chapinha pesada do jeito que eu fiz, né? Que refiz várias vezes. Então, ó. Nenhuma parte do cabelo alisado. O cabelo está todo definido. Bem cuidado. Tudo certo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like maravilhoso que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos. E me acompanhar também nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Facebook. Todas as minhas plataformas, Jessica Mello Oficial. Beleza? Me segue lá. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Quem estava com saudade da cacheada? Quem estava com saudade desses cachos? Tem um monte de vídeo pra gravar pra vocês, viu, gente? Testando um bocado e coisa nesse cabelo aqui. Os produtos que chegaram. Que eu tô doida pra testar. Então me aguardem que vai ter muito teste de cipreste aqui nesse canal, viu? Tchau.